Esse cara tirou você de mim Mas sei que ainda tô aí Em algum lugar dentro de você Sei que tá difícil admitir Também não precisa mentir Falar que conseguiu me esquecer Toda noite Alguém me liga de um número privado Pode até ser que eu esteja enganado Mas eu desconfio de alguém Sabe quem? Tenho certeza que é você sim Deitada com ele pensando em mim E sentiu minha falta e por isso ligou Se me ligasse agora Sua voz revelaria que você chorou Tenho certeza que é você sim Deitada com ele pensando em mim Que sentiu minha falta e por isso ligou Se me ligasse agora Se me ligasse agora sua voz revelaria que você chorou Quando lembrou Quando lembrou Das nossas noites de amor Esse cara tirou você de mim Mas sei que ainda tô aí Em algum lugar dentro de você Sei que tá difícil admitir Também não precisa mentir Falar que conseguiu me esquecer Toda noite Alguém me liga de um número privado Pode até ser que eu esteja enganado Mas eu desconfio de alguém Sabe quem Tenho certeza que é você sim Deitada com ele pensando em mim Que sentiu minha falta e por isso ligou Se me ligasse agora sua voz revelaria que você chorou Tenho certeza que é você sim Deitada com ele pensando em mim E sentiu minha falta e por isso ligou Se me ligasse agora sua voz revelaria Que você chorou quando lembrou Oh, 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 oh Oh, 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 oh